Dói Dói Paz Por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dê De presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra lá Pois minha vida é seu bem para você Paz Por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dê De presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra lá Pois minha vida é seu bem para você Por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz